Olá, para você que chegou agora nesse vídeo e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida emocional. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Gente, o assunto relacionamentos tem sido recorrente aqui no canal. De tempos em tempos, eu trago esse assunto com abordagens diferentes. Mas como ultimamente tem chego para mim bastante pessoas atrás de ajuda em busca do meu trabalho, com problemas de relacionamentos, eu achei por bem compartilhar algumas reflexões em relação à dificuldade nos relacionamentos afetivos e à criança interior. Para nós olharmos para as nossas dificuldades nos relacionamentos afetivos, primeiro é preciso olhar para o primeiro relacionamento que nós temos, que é com a nossa mãe, desde o momento em que a gente é gerado. Então, a partir do momento que nós somos gerados, vem ali da nossa mãe toda a carga emocional dela, os medos que ela passou, as ansiedades, solidões, dificuldades, dificuldades em se comunicar com o mundo ou dificuldades em se aceitar como mulher ou às vezes em aceitar o relacionamento afetivo que ela está vivendo. Medo do que a espera, medo do futuro de quando essa criança chegar, como que vai ser. Ou seja, toda essa carga a criança recebe. Depois que a criança nasce, tudo continua de uma outra forma e até mais intensa, talvez. A partir do momento em que a gente nasce, nós começamos a aprender com os nossos pais, a nos relacionarmos com as pessoas, com o mundo, com a vida, a partir da dinâmica que nós vimos, nos enxergamos e sentimos dentro de casa. Então, dependendo de como foi essa dinâmica, dependendo do que tinha ali naquela casa, o que a gente cresceu vendo ali é o que nós vamos internalizar. Porque em nenhum momento, enquanto nós somos crianças, nós vamos achar que os nossos pais estão nos ensinando algo errado. Então, até ali, mais ou menos por volta dos 10, 11 anos, tudo o que a criança enxerga, vê, sente e aprende com os pais é lei, é uma regra para a vida dela. Só que se essa dinâmica não foi uma dinâmica saudável, foi uma dinâmica tóxica, com conflitos, com brigas, com disputas, se de repente o pai não cresceu no mesmo ambiente, cresceu uma outra figura ali do masculino, ou seja quem foi, essa é a dinâmica que a criança vai aprender. É algo sistêmico, algo do sistema familiar dela, algo energético, algo emocional. Ela leva para a vida. Muitas vezes, sem perceber, chega na vida adulta e é o que tem acontecido, a pessoa começa a enfrentar sofrimentos nos relacionamentos afetivos terríveis. E não consegue fazer essa conexão de que tudo está ligado à forma de como ela aprendeu a se comunicar com o mundo, com a vida e com as pessoas dentro do ambiente familiar. E, gente, aqui só para ilustrar um pouquinho e não falar muito de teoria, porque daí fica até mais pesado o assunto, falando da minha história um pouquinho, eu já contei em alguns vídeos aqui que eu, na infância e até mais ou menos na adolescência, até fase adulta, inclusive, eu tive bastante dificuldades de relacionamentos com o meu pai. Então, havia ali uma disputa de quem estava certo e quem estava errado, e sempre um ou outro requisitava que eu tomasse partido de um dos lados. Então, isso fez com que eu tomasse partido da minha mãe, por conta de ser mais apegada a ela na época, e pintar o meu pai como se fosse o bicho papão da casa. O que que aconteceu lá na frente? O que que aconteceu mais adiante quando eu entrei, saí da adolescência e comecei a me relacionar afetivamente? Eu encontrei um homem, um parceiro com as mesmas características, hábitos, estilo de viver e estilo de ser do meu pai. Então, aí é que está a história. Vocês conseguem perceber como é algo muito forte, algo que vai até mesmo além do entendimento? Às vezes, no primeiro momento, fica difícil conseguir perceber que tem tanta força assim. Mas tem. Por exemplo, as chances da menina que enxergou a sua mãe uma vida toda ser traída pelo pai e que foi submissa, ela chegar na fase adulta e começar a se relacionar com pessoas que também atraem, com parceiros e parceiras que também vão traí-la. É muito grande. Ou então, ela vai acabar se colocando em papel de a pessoa que favorece, que facilita a traição. Ou seja, papel da outra num relacionamento afetivo de casal, de um outro casal. Então, existe uma chance muito grande desses padrões acontecerem, desses padrões se repetirem. Por isso, o meu chamado, o meu alerta aqui é coloquem a mão na consciência. Olhem para a história de vida da sua infância. Olhem para como foi que vocês aprenderam a ver a vida, a ver o mundo, a se relacionar a partir do que vocês enxergaram dentro de casa. Muitas vezes, alguns meninos que são super protegidos pelas mães, depois não conseguem se relacionar com mulheres muito independentes. Não conseguem se relacionar com pessoas que são muito proativas. Porque elas buscam, esses homens, essas pessoas vão buscar a figura repetida da mãe numa outra mulher, numa parceira. Vão procurar uma esposa, uma companheira, mãezona. Então, os padrões, eles estão aí para a gente enxergar e ver o quanto isso tem força. E eu quis trazer essa reflexão aqui para ajudar as pessoas a enxergar as suas repetições de sofrimento, os seus padrões de sofrimento. Porque muito que provavelmente, quem já tem filhos, quem já é mãe, quem já é pai, vai acabar passando para os seus filhos os mesmos padrões. Um pouco diferente, numa outra conotação. Mas as chances dos nossos filhos repetirem dificuldades nos relacionamentos. E aqui já vou deixar um pouco mais amplo esse cenário. Dificuldade nos relacionamentos sociais, profissionais, entre amizades, entre familiares e afetivos, de todas as naturezas. Agora, para fechar, eu quero fazer algumas perguntas para que você possa internalizar, refletir e pensar um pouquinho sobre tudo que você ouviu até agora no vídeo. E respondendo para si mesma, para si mesmo, essas perguntas, ok? O que a sua mãe ensinou para você a respeito de amor próprio? Não somente com palavras, mas com atitudes. O que você aprendeu com ela a partir da dinâmica dela de se comunicar com o mundo, com as pessoas e afetivamente? Pense. Pense e vai refletindo. Vai ficando em silêncio, vai se percebendo, vai olhando para a sua história, vai sentindo, vai fazendo esses links, essas pontes do seu passado, da sua infância, do que você viu, como tudo foi. E vai trazendo para o seu momento presente, as histórias que hoje você vive, a maneira de você se relacionar com o mundo, com a vida. O que tem ali de semelhança? Tem alguma semelhança? Em muitos casos existem exceções, tá? Tem muitas vezes já buscadores que estão aqui para quebrar padrões. E esses buscadores já conseguiram quebrar essas barreiras. Agora uma outra pergunta. A partir da dinâmica que você viveu no seu ambiente familiar, sobre relacionamentos, o que você presenciou ali, você se sentia protegida ou protegido? Segura ou seguro? O ambiente que você cresceu te transmitia segurança, proteção? Essa é a pergunta. Se você não sentia segurança e não sentia proteção, hoje você se sente uma pessoa segura? Ou essa insegurança já está na sua vida há algum tempo? Tente olhar para isso. Muitas vezes as nossas inseguranças, elas começam lá na infância. Lá quando nós, na infância, precisávamos dessa proteção, desse acolhimento, dessa segurança, e não tinha, por conta de conflitos familiares, de relacionamento entre o pai e a mãe, que eram cheios de brigas, o ambiente não era bom, o ambiente era tóxico. Você cresceu assustada, assustado, não sentia que ali era o seu porto seguro. Então, se isso que eu estou falando tem um pouquinho a ver com a realidade que você passou, com o que você viveu na infância, as chances de você não se sentir uma pessoa segura nos relacionamentos. E com isso, ser uma pessoa carente, uma pessoa que exige muito, uma pessoa que espera demais, cria muita expectativa. Essas chances são muito grandes. Então, você consegue ver que a nossa criança interior está diretamente relacionada com as dificuldades que nós temos nos relacionamentos afetivos, sociais, pessoais, profissionais. Como ser uma pessoa segura, uma pessoa cheia de autonomia, se lá dentro nós guardamos dentro da gente uma criança ferida, uma criança carente, uma criança amedrontada, não tem como. Não tem como. Então, mais uma vez, e eu não vou cansar de repetir isso aqui no canal, onde eu sempre abordo as relações que nós temos com a nossa criança interior, enquanto a gente não curar essa parte nossa ferida, que hoje é nossa responsabilidade, não é mais dos nossos pais. Eles estavam somente repetindo padrões de sofrimentos, de problemas, de dores, que já vêm há gerações e gerações na vida deles. Então, hoje, nós que temos acesso à informação, acesso a conhecimento, acesso a terapias, que no passado nem era bem visto fazer terapia, existia um preconceito, hoje já está indo por terra isso, quer evoluir, quer crescer, cure o que está doendo. Senão, a gente vai repetir padrões de sofrimento para a vida toda e nós não despertamos uma consciência de luz. Não evoluímos. E a gente está nesse mundo aqui para ter uma vida mais leve, para evoluir, para crescer. Esse sempre foi meu propósito como pessoa e hoje como profissional. Então, hoje eu senti no coração que, baseado na imensa grande maioria que vem para mim com os mesmos problemas, eu preciso chamar esse assunto mais vezes, falar disso mais vezes aqui no canal. Porque é bem sério isso, gente. E me ajudem a espalhar esses vídeos para o maior número de pessoas possíveis. Que esse é o meu objetivo, que as pessoas encontrem essas palavras de luz para poder evoluir, crescer, se curar. Tá bom? E eu quero reforçar aqui, fecho esse vídeo reforçando que esse mês de março, até finalzinho aí, 28, 29 de março, as sessões terapêuticas estão com 50% de desconto por conta de mudanças que eu estou fazendo no formato e na quantidade de sessões que eu vou atender a partir de abril. Eu já falei isso aqui uma vez num vídeo, estou falando mais uma vez porque sempre é bom repetir para que todos consigam ter acesso a essa informação, né? Então, se você sentiu que tem alguma coisa que você precisa acertar na sua vida, que você quer evoluir, que você quer parar de repetir padrões de sofrimento, quer caminhar nesse mundo pela luz, entre em contato comigo, que vai ser uma alegria e uma honra caminhar ao seu lado e ajudar você nesse processo de evolução. Eu acredito, sim, que todos nós merecemos ter uma vida mais leve, merecemos ter mais saúde emocional e caminhar na força da vida, com menos sofrimento. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!